Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar avaliação aos produtos no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que queremos fazer é acessar o nosso painel da Shopify. Então o meu painel já está aberto. E em seguida nós precisamos acessar a página da loja da Shopify. Então já estou aqui com a página da loja da Shopify de aplicativos. E para facilitar para você eu já vou deixar o link dessa página aí na descrição. Então você já vai entrar aqui direto. E aqui para instalarmos avaliações na nossa loja, nós vamos utilizar o aplicativo chamado JudeMe. E aqui esse aplicativo nós vamos utilizar a versão grátis. Ele tem duas versões, uma gratuita e uma paga. Porém a gratuita já é perfeita e vai servir para o que queremos. Então o que vamos fazer nessa página é clicar no botão escrito instalar. Basta clicar, será aberto a página de instalação do app e nós clicamos em instalar. E agora será aberto a página de configuração. A primeira coisa que ele pede é para você selecionar a linguagem, ou seja, um idioma. E você padrão é inglês, você pode clicar e escolher entre inglês, espanhão, francês, italiano, português e alemão. Então aqui você pode escolher o idioma que você quiser e assim como ficar esse idioma vai ficar programado todo o JudeMe. Eu vou deixar o padrão e abaixo ele vai perguntar onde você deseja instalar, você deixa o padrão. E vamos clicar no começar a configuração. Então aqui vamos seguir um passo a passo bem simples. É basicamente clicar nos botões. Então vamos aqui ativar o app, vamos clicar. Será aberta a página do nosso tema. Por padrão ele já vai ativar. Então só vamos no lado da direita, superior e clicar no botão escrito salvar. Após isso voltamos para o Shopify, ele vai identificar que foi ativado. Já vai passar para o passo seguinte para ativarmos o widget de avaliação. Então vamos clicar. Após clicar ele já vai fazer a configuração do widget e basicamente ele vai mostrar no final da página as avaliações. Vamos deixar assim mesmo. Então vamos no lado da direita e clicar no botão salvar. Após salvar iremos voltar para o Shopify. Já identificou. E agora no outro passo iremos instalar as estrelas. Então vamos clicar em instalar. Agora no lado da direita você verá que as estrelas vão ser adicionadas aqui na nossa loja. Porém elas ficam na parte de baixo da nossa loja. Então o que nós vamos fazer é simplesmente vir aqui onde está Start. Vamos clicar e você pode arrastar até onde você queira que fique as avaliações. Eu vou deixar logo aqui abaixo do título do produto. Então vai aparecer o título, a avaliação e o preço. Você pode configurar onde você desejar. Em seguida vamos no lado da direita, superior e clicar no botão salvar. Podemos então voltar para o Shopify. E aqui agora ele já vai para a página para configuração de marca. Aqui você pode colocar logo da sua loja. Por padrão ele já vai puxar logo dentro da Shopify. Então não precisa se preocupar. E aqui a gente pode colocar a cor das estrelas. Então a gente pode clicar e aqui vai ter todo um campo para a gente selecionar. E você pode selecionar a cor que você desejar. Então aqui eu vou colocar um amarelo um pouquinho mais escuro. Não vou deixar um amarelo tão claro, senão ele vai ficar muito claro. Mas eu vou escolher aqui um amarelo um pouquinho mais escuro. E você pode escolher a cor que quiser. Não precisa ser amarelo, fica ao seu critério. Então já escolhi a cor. E eu posso escolher a cor e adicionar logo ou remover logo. Fica ao seu critério. Basta vir no lado da direita e clicar em continuar. E agora ele vai abrir a página para solicitar as avaliações. Então esse aplicativo automaticamente ele vai solicitar as avaliações para os seus clientes depois de compra. Você pode colocar quantos dias. Eu vou colocar aqui o padrão 14 dias. Tanto para compra doméstica quanto para compra internacional. Você pode acertar aqui conforme você achar melhor. E no fim vamos no lado da direita e clicar em finalizar. E prontinho. Agora já foi feita a configuração corretamente. E ao acessarmos a nossa loja e vierem qualquer produto. Então eu vou vir aqui no produto de exemplo. Agora na parte de baixo da loja vai aparecer o campo para escrever a avaliação. Então o seu cliente vai ver essa página e vai ver as avaliações já criadas. Então você pode clicar em escrever uma avaliação. E vai abrir um campo. Então você pode aqui, no caso quem comprou vai escrever a avaliação. A pessoa vai receber um e-mail para fazer essa avaliação também. Então aqui será colocado o título da avaliação. A avaliação. A pessoa pode subir fotos e vídeos do seu produto. Ela irá colocar o nome dela. Aqui no caso o nome vai aparecer público, mas ela pode colocar o que quiser. E aqui ela pode colocar o e-mail de contato. Se é privado não vai ficar público, mas você vai saber. E abaixo tem as políticas de privacidade. E depois seu cliente vai poder clicar em enviar avaliação. No caso ela vai ter que escolher também a quantidade de estrela. Eu pulei aqui, mas o seu cliente também vai escolher a quantidade de estrela. E depois vai clicar em enviar avaliação. E pronto, agora ele vai falar que a avaliação já foi enviada. E agora ao recarregar a página, essa avaliação já vai ser exibida. E aqui também vai aparecer as estrelas de avaliação do seu produto. Caso você queira, você consegue ativar algumas outras funções dentro desse aplicativo. Então aqui nós temos na página do aplicativo, explorar o Judme. E aqui vai abrir toda uma página de informações sobre o aplicativo. Você consegue vir na opção de configurações gerais. E fazer toda a configuração. Então aqui você tem diversas outras opções para poder estar configurando. Estar fazendo uma integração melhor. Você pode, por exemplo, configurar para apenas você aprovar uma avaliação. Então ela não for automático. Ela vai ser enviada para avaliação. E você vai escolher se vai ser aprovada ou não. E você consegue fazer diversas coisas aqui com o Judme. Porém agora você já conseguiu instalar avaliações corretamente aqui no seu Shopify. Então com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar com nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!